Depois de Libra a gente vai falar com você de escorpião. Vamos lá, vou virar aqui agora a bolinha virando na tela. Escorpiana, escorpiano, olha só que interessante, organize-se, organize o seu relacionamento, tá? Tente não fazer cronogramas, porque o cronograma ele pode vir a ficar chato depois, mas é interessante você se organizar internamente. Pra quê? Pra que tudo fique positivo e você consiga sair para novas possibilidades e novas conquistas dentro do seu relacionamento. Ou seja, harmonia, trazer uma harmonia muito positiva mediante uma organização, tá bom? Se você de repente não tem ninguém nesse momento, faça a mesma coisa, organize-se primeiro, se centralize bonitinho e vá à luta, porque provavelmente você vai encontrar aí alguém que vai favorecer a sua vida nesse aspecto, tá ok? E aí se você de repente está com algum problema, seja ele qual for, de saúde, é importante que você olhe pra dentro de si, tá? Não busque só na parte externa, olhe pra dentro de si também, porque de repente o erro pode estar aí, você pode estar se autoboicotando. E isso pode favorecer seres trevosos que também nos auxiliam no autoimplante de doenças, ou seja, na manifestação de doenças, isso é medicina germânica. Então é importante você cuidar das suas emoções nesse momento, pra que amanhã ou depois você não venha a ter problemas físicos. Outra coisa interessante, observa se de repente você não está muito triste, passando por problemas, lógico, todo mundo fica, mas se essa tristeza não está perdurando muito, isso pode ser caracterizado como início de depressão. Então, fique esperto, fique esperto. Pra dinheiro, você pode usar inclusive pessoas e network e situação ao seu redor para favorecer a sua entrada numa empresa, de repente favorecer um contrato novo, favorecer a venda de alguma situação, você principalmente que trabalha com vendas aí, a tendência é você se dar bem mais pra frente. Esse final de ano tem muita coisa ainda pra acontecer na sua vida. Ah, é? Opa, novidades vindo aí. Fim de ano agitado, então. Ai, vai ser sim. Pra você de escorpião, uma ótima semana, um bom fim de ano pra todos. Agora é a vez... Fim de ano agitado, então.